Dona Odete está com três meses de gravidez. Foi no CISAM, o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, na Encruzilhada, porque sentia muitas dores na barriga. Ela chegou ao hospital ao meio-dia. Às sete horas da noite, ainda não tinha sido atendida. Até agora eu só passei pela triagem, só para botar essa pulseirinha, mas em nenhum momento o médico me avaliou não. A senhora está sentindo o que? Muita dor aqui, rolando na barriga e agora é a cabeça que está de um jeito. Já pedi para pôs a minha pressão de novo. As enfermeiras disseram que não podia, só na sala do médico agora. Situação também difícil era a de Paula. A gestação dela está no terceiro mês e ela teve um sangramento e sentia muita dor nas costas. Por isso, procurou o CISAM. Mas três horas após ter chegado à unidade de saúde, ainda não tinha conseguido atendimento. Eu cheguei a quatro horas da tarde e até agora só fiz a classificação de risco, tanto eu como outros pacientes. Muita gente está em situação precária, porque assim, em relação ao atendimento não, porque quando é atendido os médicos tratam bem. Mas o problema é porque ela demora ao atendimento. O Ministério Público de Pernambuco está investigando os problemas no centro. A promotora da capital já tinha recebido denúncias de superlotação no CISAM e tem cobrado respostas do município. A gente recebeu recentemente a notícia de que o CISAM estava com poucos obstetras em alguns plantões e que haveria a probabilidade de isso piorar depois do mês de agosto, porque algumas pessoas já estavam com afastamento definido. Ou por licença maternidade ou por aposentadoria. E a gente marcou uma audiência com a diretoria do CISAM para ver, constatar essa dificuldade e ver que medidas estão sendo adotadas para que isso não aconteça. Na semana passada, mostramos o caso de Rita de Cássia, que perdeu o bebê e demorou um dia para conseguir retirar o feto da barriga. Ela estava internada no IMIP. No mesmo hospital, Fabiele sofria com dores, tentando uma vaga, depois de já ter rodado em outras unidades de saúde que também estariam sem leito. No Hospital Barão de Lucena, bairro do Cordeiro, aparecem mulheres em um corredor, esperando atendimento. Em outra ala do hospital, uma mulher dá a luz em uma cadeira de rodas. No Barão de Lucena, a gente já está mais adiantado, já foi feito um levantamento, a Secretaria Estadual de Saúde está vendo a questão da possibilidade de elaboração do edital para um concurso, porque além do Barão de Lucena, serão contempladas várias outras unidades do Estado. E em relação ao IMIP, a gente pediu informações sobre as notícias que foram veiculadas recentemente na imprensa. Uma alternativa foi proposta pelo órgão e pode amenizar os problemas da superlotação. A gente está induzindo os municípios a se fortalecerem regionalmente nessa rede de atenção obstétrica, que seria dentro do programa do Ministério da Saúde, a Rede Cegonha.